E aí, amigos do canal Game em Casa, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, mais uma vez, trazendo informações quentíssimas das atualidades também e dos reviews. Bruno, faz um unboxing aí, fácil. Cadê a placa, Bruno? Galera, dá uma olhada na foto aí, hein? Olha aí que foto bonita, hein? As máquinas já foram montadas e já foram entregues, tá, galera? Volta pra cá. Então, o que acontece? Eu não fiz a montagem das máquinas por conta de tempo também e espaço. Pessoal, foram montadas quatro máquinas com esta configuração. E se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhada pra você ver o vídeo anterior. Este é o primeiro vídeo a respeito dessa arquitetura montada, esta máquina top, tá, pessoal? Então, vamos lá falar sobre partes e peças. Então, eu vou começar com processador, tá, e placa-mãe, beleza? Bruno, você poderia ter escolhido outra marca? Sim. Você poderia ter escolhido outra estrutura? Sim. Mas eu entrei pra linha, tá, da TUF, Asus TUF Gaming. E esse belíssimo processador, Ryzen 9. Ryzen 9 5900X. Galera, top, hein? Pra que foram montadas essas máquinas? Pra as linhas de construção civil e arquitetura ou diversas utilidades, se você quiser ir optar por esta belíssima máquina. Então, vamos lá. Asus TUF, tá? B-550 para a linha 5.000 de processadores. B-550 para a linha 5.000 de processadores. Por quê? Vamos dar uma olhada na embalagem. A marca gamer número 1. Valeu. Placa TUF Gaming B-550M Plus. Olha aí que legal, ó. Suporta a AMD Ryzen de terceira geração. Beleza? PCI 4.0. E também já suporta o Windows 11. Eu não coloquei o Windows 11 na máquina do cliente. Eu coloquei o Windows 10 por preferência também. E por conta de N fatores que o cliente me passou. Olha, eu prefiro o 10. Tá bom. Então, vamos lá, galera. Plaquinha, tá? Referente à linha de processadores linha 5.000. Este cara aqui, ó. ZenTrace Architecture AMD Socket M4. Beleza. Galera, esse cara. Esse cara aqui, ó. Linha 5.000. Ele também não está na caixa. Já está montado na máquina. Informem a foto que eu passei. Olha, ele não está aqui. Tem só adesivinho. Está vazia a caixinha, ó. Tá bom? O que acontece, pessoal? Esse cara tem 70 MB de cache. E todos os threads necessários, eu vou deixar na descrição do vídeo, as informações da placa e também do processador. Então, o cliente falou, Bruno, eu preciso de uma máquina potente para a minha linha de arquitetura. Eu falei, qual software você vai trabalhar? Ah, eu prefiro, eu quero, eu tenho um tal. Falei, beleza. Então, vamos trabalhar com Habit. Vamos trabalhar com AutoCAD. Vamos trabalhar com Illustrator. Com Photoshop, com SketchUp. Legal, cliente. Bora lá. Então, vamos montar? Vamos. Essas peças estão boas, Bruno? Estão boas. Está ótima. Você vai ter essa máquina aqui com Ryzen 5 5900. E uma Asus TUF com certificado militar, galera. Por quê? Já volto para o software e para a configuração. Porque é o seguinte. Ela vai ter quatro slots de memória. Ela é expansível até 128 GB. O Mac não. Vou falar de memória no próximo vídeo, beleza? E de SSD também, tá? Bateria da CMOS para a questão do reloginho. USB. Ela vai ter oito USB. Placa de rede gigabit. Top, pessoal. Entrada HDMI. E você vai ter todas as referências para a Turbulan. Para a linha Aura Sync, né? Que é a linha de colors aí. Também com sistema novo de coolers, tá? Com iluminação também. E velocidade. CPU. Todas as informações que eu estou vendo aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal. Então, ó. Quatro slots de 128 GB suportados, como eu já falei. Velocidade aqui. Olha que legal. Ela vai ter velocidade para... Nossa, cara. Olha. 4.400. 4.800 de velocidade. 3.363. Está a linha overclock, né? Porque o processador também já suporta, tá? Vai suportar, ó. Dois slots M2. Sata. Top, galera. É uma B550. Então, não se engane. Série 5000. Série 5000. De entrada, A520. Beleza? Ryzen 5600G A520. Beleza. Ah, Bruno, eu quero uma placa mais parruda, porque depois eu vou pensar em trocar o meu A520 por um AMD aqui, Ryzen 5900X. 5.950 AX. Não, beleza. Pode trocar. Beleza. Então, mantém a B550, tá? Então, não vamos nos enganar. Eu tenho recebido algumas perguntas aí, pessoal, sobre placa-mãe. Bruno, comprei uma B450 e um Ryzen 5 5600G e não está dando vídeo. Não, porque a Bios não está atualizada. Algumas fabricantes das linhas B450 mais top, a linha mais top, vai subir a linha 5000 com a Bios atualizada. Outras não. Tá? Então, vamos se ligar no que está acontecendo aí para não comprar, dar uma olhada nos kits que estão montados na internet. Ah, vou comprar um kit na loja X. Dar uma olhada. Eu digo que não tem compatibilidade com algumas placas-mãe inferior da linha B450. Não vai subir a linha 5000. E se você colocar um cara desse numa B450, a galera vai, faz cá, pega fogo na casa, vai ter que chamar o bombeiro, vai perder tudo, inclusive o dinheiro e o RMA que não vai ter troca, tá? Então, vamos se ligar antes de comprar aí, valeu? Qualquer coisa, pode perguntar aqui, tá? Nos comentários aí. Pode mandar seu comentário que eu vou estar 100% à disposição sempre em esclarecer. Então, é o seguinte, B550M Plus para a linha 5000. Por que eu estou enfatizando? Porque eu tenho muitas perguntas, pessoal, em outros vídeos, de outras configurações. Bruno, mas tal. Olha, cara, está acontecendo. Não está dando vídeo, isso, aquilo. Essa linha da TUF B550 ou outras marcas, elas já têm que estar com a Bios atualizada para a linha 5000. Senão, esses caras não vão funcionar. Bruno, tem um 9500X, beleza? Não esquece, esse cara precisa de placa de vídeo. O que não precisa de placa de vídeo, o que vem com chipset de vídeo integrado é a linha G, tá? 5600G, você já vai ter aí um gráficozinho legal lá, beleza? Para você usufruir. Serve para jogo? Serve. O 5600G serve, o 5900 serve, serve, galera. Mas aqui são 70 megas de cash e todos os threads que você imaginar. Eu não vou ficar falando muita coisa técnica, tá, pessoal? Que é mais para mostrar o vídeo, tirar algumas dúvidas aí se você precisar, tá bom? Então, ó, uma plaquinha top, tá? Para máquina para uso avançado. Essa aqui é máquina para uso de arquitetura já avançado. A galera que manja de habit, de CAD, de SketchUp, de Illustrator, de Photoshop, pode comprar sem medo, tá? Esse é o nosso primeiro vídeo falando sobre as peças. No vídeo anterior, tá, pessoal? Dá uma olhadinha lá na playlist, né? Do canal Game em Casa. Que eu apresentei todas as peças dando um resumão. Agora eu estou apresentando as peças para kits, tá? Então esse kit, com esse kit, vai legal. Então eu vou pedir uma gentileza, tá? Já encerrando esse vídeo curtinho, dizendo para você. Se inscreve no canal, dá o seu like. Isso está ajudando o meu trabalho, tá? Isso aqui já virou trabalho. Game em Casa está dando consultoria, tá? Para partes e peças e também montagem, tá? O Bruno, do canal Game em Casa, está dando consultoria. Então se você quiser falar comigo, não esquece. Instagram, beleza? Game em Casa Oficial. Manda o direct que eu vou responder e a gente vai trabalhando junto, tá? Dá uma olhada, galera. Que beleza. Olha. Quando eu for grande, eu quero ter um desse daqui, ó. Né? Quando eu for grande... É. É. Eu vou chegar nesse padrão aqui, tá bom? Mas, se você quiser uma orientação, eu vou orientar. A melhor loja para você comprar. Se você quiser a máquina montada, eu te oriento a estar montando com o Game em Casa, tá? Eu estou montando as máquinas. Mas essas quatro máquinas foram montadas por mim, beleza? Como não cabia, né? As quatro máquinas eu tive que montar no local da venda, né? Eu tive que trocar e ir com um amigo, né? Para poder montar lá, porque eram quatro máquinas. Então eu não trouxe nada para casa. Em questão das partes e peças. As máquinas já foram montadas, como eu mencionei. Tá bom, pessoal? Então, ó. Uma ótima opção para você que quer trabalhar com a arquitetura. Se você quiser fazer live, se você quiser fazer streaming, se você quiser jogar, se você quiser jogar no talo lá, B550. Sem problema nenhum. Seus capacitores são todos de alta e vão suportar frequências muito boas, tá? Tudo a respeito de processador e de placa, tá? Você dá uma olhada aí na descrição do vídeo que eu vou colocar todas as informações. Se quiser perguntar algo diferente, pessoal, pode perguntar que eu vou estar respondendo. Beleza? Então é isso. Apresentando, tá? Partes e peças para esta máquina de uso avançado, parem de arquitetura. Game em casa. Eu, Bruno, me despeço dizendo valeu e não esquece. Todo domingo, review, tá? Não esquece do Game in Cast. Todo sábado. E das gameplay, segunda, quarta e sexta, aqui no canal Game em Casa. Gerando um conteúdo legal para você tirar as suas dúvidas também. Bruno, como é que você sabe dessas coisas? Olha, pessoal, eu trabalho já pelo menos há 16 anos na área, tá? Eu sou certificado por algumas marcas, tá? Em treinamento de empresas a qual eu trabalhei, da linha de distribuição e também balcão e também assistência técnica, tá? Já trabalhei aí no ramo bastante tempo. Então tudo o que eu faço é 100% seguro, tá? A instalação de softwares também são 100% seguras, tá? E o que eu tenho aqui é aquilo que eu coloco as mãos, tá? Eu nunca vou falar nada para vocês que estão me assistindo. Olha, compra, faz isso sem ter o produto na mão, tá bom? A não ser que seja alguma informação ligada a software que eu não tenha, mas que eu tenha uma explanação legal e concreta para passar. Agora, a teoria sem peça na mão, não tem como. Galera, aqui, ó, é experiência por conta de peças na mão. Pode confiar, canal Game em Casa, consultoria Game em Casa, não se esquece. Instagram, vou deixar tudo na descrição do vídeo. Valeu, até o próximo vídeo. Falou!